Olá pessoal, sou o Jadson Gomes e essa é a Brasil JTS Weekly, onde vocês acompanham o que aconteceu de mais relevante no mundo da tecnologia na semana. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui sobre as PWAs finalmente na Play Store, sobre novidades no Chrome 72, Polyfill da API de Share e muito mais, então vem com a gente. Em fevereiro tá começando aí com uma novidade muito relevante pra nossa área, que é o lançamento das PWAs, do suporte a PWAs, através de uma técnica chamada TWAs, dentro da Play Store. Então isso é uma coisa que há alguns anos a gente já vem pedindo, né? Eu que sou um dos grandes adeptos das PWAs, venho dizendo que só falta isso pra gente conseguir abrir portas pra um desenvolvimento muito mais avançado da web dentro dos dispositivos mobile. E agora a gente tem a Play Store, então, abrindo as portas e recebendo PWAs por meio das TWAs, que são, na verdade, umas páginas que tu pode criar dentro de uma app nativa, mas que agora tu consegue carregar uma página web dentro dela com muito mais acesso, né? Seria uma página web com permissões especiais. É, e esse artigo aqui que a gente linkou, do Maximiliano Firtman, que já palestrou na BrasilJTS Conf, inclusive, há alguns anos atrás, ele também fala bastante sobre progresso de web apps e sobre performance, enfim, tecnologias web, né? E esse artigo dele, ele fez basicamente um compilado e ele pegou, bom, vamos ver se isso funciona mesmo, né? E também, não se precipitem, se não é simplesmente colocar na Play Store e todo mundo é feliz da vida. Ele explica o passo a passo como fazer e não é fácil. Ele mesmo disse que levou bastante tempo até conseguir descobrir coisas que ainda precisam ser feitas, né? O passo importante foi dado. Agora tem como fazer, tem como colocar na Play Store, mas não é ainda tão simples como publicar uma aplicação web, né? Mas ali, se vocês querem fazer isso, a gente também quer testar isso, né? Até é bom vocês testarem e nos darem o feedback de como que isso funcionou, daram o feedback até pro Maximiliano, né? Pra ver se funcionou o que ele disse. Então tem todos os passos lá e tem alguns detalhezinhos, ainda tem que fazer alguma coisa com Java, ainda tem que ter o Android Studio pra fazer funcionar, apesar de não fazer sentido, né? Uma Progressive Web App que usa totalmente tecnologias web, a gente ainda tem que ter o Android Studio, né? E algumas configurações ali, mas o resultado final é que, bom, agora a gente pode procurar na Play Store uma aplicação e isso às vezes é importante até na hora da decisão, né? De estar vendendo um projeto pra um cliente e o cliente não, eu quero a minha aplicação na Google Play Store. Tá bom, beleza. A gente desenvolve então uma aplicação web com tecnologias abertas e depois a gente dá um jeito de colocar lá, né? Mas como eu falei antes, esse é mais um passo aí, né? Evolutivo e em breve isso deve ficar um pouco mais fácil também, né? E vamos esperar também que a Apple se pronuncie e que tenha também alguma atualização pra vir pra App Store lá da Apple. É, eu acho que inclusive vai acontecer em breve e até foi um dos motivos de não estar tão bem documentado que eles comentaram que eles não sabiam se ia entrar nessa nova versão do Chrome ou não e foi uma decisão meio que de última hora. Então eles estão ainda trabalhando na documentação e também num ferramental por trás disso. Então a gente sabe que inclusive a própria comunidade pode ajudar, né? De repente a diminuir um pouco dessa parafernália, já que tem muita coisa manual ainda que precisa ser feita. E o interessante é que essas Trusted Web Activities que seriam essa página dentro da tua app que está funcionando, a gente já vinha utilizando antes com WebViews, só que elas não te davam várias permissões, não tinham como lidar com cache, service workers não funcionavam direito. Então agora a questão é que eles estão dizendo, olha só, essa página aqui, depois que tu faz o handshake entre a tua PWA com o teu aplicativo nativo, né? Tu pode dizer, olha só, essa página aqui, então na verdade é uma activity que tem acesso total aqui e ela é uma página confiável, né? E mais um ponto importante é que não adianta só Apple, Google nos trazerem esse tipo de tecnologia, é a comunidade que vai ditar, né? Se isso vai ser adotado ou não. Então está nas nossas mãos aí, começar a explorar isso, usar e fazer aplicações aí usando PWA mesmo. E a gente acabou de falar de PWAs aí na Play Store e isso é possível com a atualização do Google Chrome chegando na sua versão 72. Então a gente traz aqui um artigo e também tem um vídeo lá do Pitle Page, lá no canal do Google Chrome Developers, onde ele traz as novidades do Chrome 72, incluindo essa de poder colocar PWAs lá na Play Store. Inclusive, quando eu cheguei a ler esse artigo, eu não entendi o que eram as User Activation APIs, esse artigo não explora muito isso, né? Até comentei com o Felipe o que é essa User Activation APIs, a gente foi pesquisar, né? E no final das contas o Maximiliano Firtman, que fez um artigo explicando, ah, isso sim vai permitir que a gente tenha PWAs na Play Store. Mas enfim, aqui no Chrome 72, então a gente tem algumas novidades da API nova de JavaScript, então a gente tem public class fields agora, né? E também temos algumas atualizações ali na parte de internacionalização. Então são atualizações bem importantes aí para o mundo de JavaScript, né? É, eu acho que em especial essa parte de internacionalização também, além da questão da PWA, né? Mas essa parte de internacionalização é uma coisa que já vem há um tempo sendo necessária dentro do JavaScript, vem sendo discutida na comunidade, e agora tem uma maneira, então, aqui da gente conseguir formalizar isso, né? Então tem o intel.format ali, que tu consegue tratar as suas strings de maneira muito melhor. É, só um complementando, a internacionalização já existia, essa é só um complemento da API de internacionalização com esse método format, que antes era diferente, né? Mas já tem várias coisas em todos os navegadores, não só no Chrome, né? Firefox também, todos os outros navegadores já têm essa API, que já é uma API HTML5, né? Que já tem o padrão formato. E os navegadores não param, né? Aqui agora a gente tem também a novidade do Firefox DevTool 65 sendo anunciado e é muito legal. Eu achei bem impressionante as ferramentas novas que eles estão lançando, em especial na parte em que eles estão discutindo ali sobre como a gente pode fazer para debugar e entender melhor os nossos Flexboxes, né? Então tudo que tu tem ali com Flex na tua página, tu consegue visualizar muito melhor e mais do que isso. Tu consegue, inclusive, editar ali, visualizar, antes tudo com ferramentas gráficas ali, né? Com o teu mouse. Então tem vários novos detalhes ali na interface que te mostram algumas questões que realmente facilitam muito na hora de trabalhar com o Flexbox. E eu achei isso um cuidado muito interessante que eles fizeram em pensar nisso, planejar isso, trazer isso para nós, developers, né? Porque realmente, às vezes, o Flexbox é muito importante, é muito bom, mas tem vezes que é meio chato mesmo de entender o que está acontecendo, por que alguma coisa está acontecendo. Então eles fizeram isso justamente pensando em facilitar a nossa vida. É, outro detalhe importante que tem nessa atualização 65 é que a gente pode agora pausar requisições. Lá com o FET, o XHR, a gente pode botar breakpoints, então dizer, ah, quando chegar em BrasilTS.org, eu quero que tenha um breakpoint nessa requisição, para justamente conseguir fazer um debug ali, né? Ver quais dados estão se trafegando. Isso é bem útil, né? E outro ponto importante é a diversidade de engines e de navegadores, né? Então o Firefox sempre traz, sempre trouxe novidades, e é importante que a gente tenha não só o Chrome DevTools, que é uma ferramenta excelente, mas o Firefox também trazendo várias novidades, e é importante que a gente use também, né? E explore as duas ferramentas. Uma outra coisa que eu achei bem legal de a gente comentar aqui também é a questão do Stack Tracing, né? Então às vezes quem trabalha com frameworks, com React, Angular, etc., está acostumado já a ver, quando tem uma mensagem de erro, um Stack Tracing gigantesco, com centenas de linhas ali, e que são normalmente obsoletas para quem está trabalhando ali, o erro está no teu código. Então agora eles estão conseguindo agrupar isso, então eles conseguem pegar frameworks conhecidos, agrupam aquele Stack Tracing e mostram para ti só uma coisa muito mais limpa, né? Que é realmente, provavelmente, relacionado ao código que tu está trabalhando. E a gente traz aqui uma novidade também, que é um polyfill da ShareAPI, criado nada mais, nada menos do que pelo Felipe, então eu vou deixar que ele mesmo fale. Pois é, a ShareAPI é uma API muito importante, que a gente usa em vários momentos, ou que deveria usar em vários momentos, e que ela oferece um suporte muito bom em celulares, mas a gente ainda não tinha um suporte da ShareAPI em outros lugares, então tu sempre tem que ter um fallback, né? Se o navegador tiver o ShareAPI, tu usa a ShareAPI, por exemplo, no dispositivo mobile, que é aquele momento que tu vai ver um balãozinho subindo ali com todas as suas apps instaladas, relacionadas a redes sociais, senão tu tem que criar um polyfill, daí cada um faz de um jeito, uns tem umas modais, outros tem um balãozinho no canto, outros tem uma barrinha na lateral, então a gente resolveu fazer um polyfill para isso. Então, quando tu solicita pelo ShareAPI, ele vai tentar usar o nativo, e caso não tenha suporte, ele cria um que é muito parecido com o nativo, já utilizando, então, as redes sociais mais conhecidas aí, né? Tem Facebook, Instagram, Twitter, então tem várias maneiras que tu pode ali fazer o compartilhamento por meio da tua URL, né? Inclusive, tu pode passar ali a tua Facebook API, por exemplo, a chave da tua app do Facebook, e assim tu pode compartilhar até mesmo no Messenger, né? Então, a gente fez isso justamente para tentar fazer com que tu possa utilizar a própria ShareAPI da maneira nativa dela, da maneira oficial dela, e daí ter ela funcionando tanto em desktops, né? Quanto em dispositivos mobile com ou sem suporte à ShareAPI. E aí, lembrando que é um projeto open source, está lá no GitHub da NASC, então vocês podem testar, contribuir, e mandar patches aí para a gente que a gente vai gostar. Ajudem a gente a melhorar, porque tem bastante coisa ali que pode ser melhorada realmente. Uma outra novidade muito legal dessa semana é este vídeo que tu está assistindo, então, se tu está curtindo ele, não deixa de clicar aqui no like para a gente saber que tu está gostando, e também, se tu não está inscrito no canal, se inscreve aqui e clica no sininho para acompanhar as novidades. E também curte e segue a Brasil.js lá nas redes sociais, e também acompanhe os produtos que a gente tem na loja Brasil.js. E para quem trabalha com Vue.js, tem novidade aqui também. Nós temos um anúncio aqui na versão 2.6.0 beta do Vue.js, que está sendo anunciado junto com o Nux.js na versão 2.4. Então, são mais duas novidades bem relevantes para quem acompanha os trabalhos aí do Vue.js, quem está usando isso, para quem está querendo aprender também, é um must read. É, e lembrando que o Vue.js é aquela biblioteca concorrente, entre aspas, ao React, e o Nux.js também é uma solução que compete lá com o Next, que é aquela solução para criar aplicações híbridas, back-end, front-end com o React. E mais uma vez presente aqui na Brasilia Test Weekly, o Dr. Axel Rauschmaier, que está sempre falando sobre as novidades do JavaScript. Dessa vez, ele traz um artigo falando sobre um novo método que vai vir, que já chegou no estágio 4, nas propostas do TC39, que é o método string.trimstart.trimend. Então, para quem não sabe, hoje a gente já tem a possibilidade, desde, sei lá, qual a especificação do JavaScript, desde os primórdios, provavelmente, a gente tem o método trim, que eu acho que toda linguagem de programação tem, para a gente tirar os espaços que tem dentro de uma string. Mas ele tira o espaço tanto do início, quanto do fim. Então, essa proposta, basicamente, permite que a gente tire o espaço especificamente do início ou especificamente do fim. Pois é, e os navegadores já vinham implementando, na verdade, um trim left e um trim right, mas como eu não estava na especificação e não segui o padrão, já que nós temos, inclusive, o pad start, pad end, então o trim start, trim end vem aí para justamente trazer a gente para dentro de um padrão e seguir de uma forma muito mais formal. E aí, para complementar ainda, isso aí deve vir na versão de 2019 do JavaScript, né? Então, fiquem ligados, vocês já podem implementar, já tem lá como usar com Babel e tal. Já ouviu falar de Jamstack? Pois é, esse aí é um acrônimo novo que está surgindo e que, na verdade, está tentando fazer com que a gente discuta sobre as tecnologias que nós já utilizamos, né? E está sendo formalizado dessa forma, está sendo bastante discutido aí pelo mundo. E nós temos aqui um vídeo do programa HTTP 203, lá do canal do Google Developers, que, inclusive, fica a dica aí que é bem bom. E esse vídeo nós temos o Jake Archibald, que já deu uma palestra incrível na BrasilJTS, tem lá o vídeo no nosso canal também, com o Surman. E eles estão justamente discutindo sobre o Jamstack. Jamstack, na verdade, o Jam, o J-A-M, vem de JavaScript, APIs e Markup. É, como o Felipe falou, isso é basicamente tecnologias que a gente já usa há bastante tempo, né? E também define, então, alguns padrões para a gente usar, né? Mas isso é bem focado para renderização no client mesmo. Então, aplicações que têm server-side rendering não se encaixam, então, não se encaixariam no Jamstack. Assim como posts, né? De WordPress, ou algum outro tipo de CMS, né? É, basicamente, aplicações renderizadas no front-end mesmo. E chegamos agora naquele momento um pouco mais filosófico, que é a frase da semana. E dessa vez, a gente traz uma frase de Fred, e a frase é a seguinte. Vazamento de memória é como vazamento de água. Eles acontecem quando você menos espera, você leva horas para encontrar, e faz com que você deseje ter gasto mais tempo protegendo seus bens. Pois é, isso é bem verdade, né? Até porque a gente teve aquele caso conhecido do Jake Perry, que ficou por anos com o Memory Leak, que foi muito difícil de rastrear e de resolver esse problema. Eu nem sei se eles conseguiram resolver 100%, inclusive. É, e lá no Twitter do Cold Reason, que é da onde a gente tira as frases, né? Tem um comentário muito legal em cima dessa frase, que é que, às vezes, tu precisa trocar todo o encanamento para resolver um vazamento, né? E isso na parte de código é bem isso. Às vezes, a gente precisa trocar tudo o que a gente fez para conseguir resolver aquele Memory Leak. E espero que tenha curtido o vídeo e estamos finalizando a edição número 280 com um agradecimento especial aos nove colaboradores que contribuíram com essa edição. E nos vemos na próxima semana. Até mais. Até lá.